Como é que é? O senhor André que tá perdido? Ô Arthur, eu vou começar a te contratar com uma louça lá em casa. Rapidez pra te dar jantar louça. Tu tá gravando, meu nome? Antes ele já tava cantando. A mãe tá gravando Arthur, meu nome. Agilidade. É, já ela bota o meu. Viu?